Olá, Gaveta. Parta! Estou a fazer de Canguru. Muito bem. Ok, Gaveta, deixa-me tirar o meu bloco da tua bolsa. Obrigado, Gaveta Canguru. Ok, para nós brincarmos às pistas da Blue, nós temos que encontrar uma... Pegada! Uma pegada, porque essa é a primeira... Pista! E pôs a ponta ao menu. As pistas da Blue são as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar. 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 Vamos ter calma e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer. Ok, hoje vou mesmo precisar da vossa ajuda para descobrir qual é o animal que a Blue quer conhecer melhor. Ajudam? 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 Fiz! Ok! Vamos dar passos de gigante até às pistas da Blue. Sabem qual é o animal que dá passos de gigante? Uh! Muito bem Blue. Um elefante. Um elefante dá passos grandes e pesados. Querem fazer de elefante comigo? Querem? Vai ser fixe. Ok. O elefante é grande e pesado. Ok. O elefante tem uma tromba grande e comprida. Pronto? Viram por acaso para que lado é que saiu a Blue? Por aquele lado! Por este lado? Obrigado!